Hoje, aqui no Brinque Ação, vamos apresentar a história da galinha ruiva. Era uma vez lá naquela fazenda. Dona galinha ruiva estava ciscando o terreiro quando achou uns grãos de milho. Ela ficou muito feliz e foi procurar os amigos para ajudá-la. Có, 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 có. Encontrou logo de saída os amiguinhos, o porquinho, o batinho e o ratinho. E perguntou-lhes, amigos, amigos, ajuda-me a plantar esses grãos de milho. Assim teremos comida para sempre. Eu não posso, gruniu o porco. Nem eu, resmungou o patinho. Nem eu, chiou o ratinho. Pois bem, eu plantarei sozinha. Có, 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 có e foi embora. Alguns dias depois, o milho brotou e a galinha ruiva pediu. Porquinho, porquinho, ajude-me a regar o milho. Quem? Eu? Não, não, não posso. Estou muito ocupado. Respondeu ele. Dona galinha, então, regou tudo sozinha. Ninguém quis ajudá-la. O milho já estava pronto para colher. Dona galinha viu o rato brincando com uma bola e pediu-lhe ajuda. Não, eu não quero colher milho, disse o rato. Dá muito trabalho. E continuou brincando. E dona galinha fez o trabalho todo sozinha. Chegou a hora de moer o milho. Ninguém quis ajudar a dona galinha. Então, ela pôs-se a socar o milho. Ela limpou o pilão e fez uma farinha amarelinha, bem fofinha. Que gostosura, pensou ela. Como ficou muito cansada e viu o patinho brincando com um barquinho no lago, perguntou-lhe, patinho, quer me ajudar a fazer uns bolinhos de fubá? Ele nem olhou para a dona galinha ruiva e foi dizendo, não posso. Dona galinha fez a massa e enrolou os bolinhos sozinha. Na hora de assar os bolinhos, dona galinha nem ousou pedir ajuda, pois seus amiguinhos malandros estavam todos dormindo debaixo de uma árvore. Dona galinha trabalhou sozinha à beira do forno. Ai, como estavam cheirando aqueles bolinhos. Ah, os preguiçosos acordaram e vieram para perto da casa de dona galinha. Ela, ao vê-los, perguntou-lhes, quem quer me ajudar a comer os bolinhos? Eu quero, eu, 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 eu quero, eu, responderam todos ao mesmo tempo. Ah, é mesmo? Co, 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 cantou a galinha e deu uma risada. Pegou um bolinho e começou a comer bem devagar. Depois disse, obrigada, agora podem continuar a brincar, eu como sozinha esses deliciosos bolinhos. Cô, 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 cantou de novo, fazendo inveja aos preguiçosos. Os bichinhos ficaram babando de vontade de comer bolinho de fubá. Eles, ai, aqueles bolinhos pareciam tão gostosos, que lição doída, pensaram. E nunca mais eles deixaram de prestar ajuda aos seus amigos. Assim, assim, essa história chega ao fim. Música Música Música